Apresentamos o novo projetor portátil Epson PowerLight S39, ideal para salas de aula. Garanta que todos os alunos possam ver cada detalhe da aula em uma tela com mais de 100 polegadas. Com 3.300 lumens em cores e 3.300 lumens em branco, proporcione sempre uma experiência real da imagem. Com cores vibrantes, graças à tecnologia 3LCD da Epson. Com entradas USB, HDMI, entre outras, você pode conectar seu projetor ao seu dispositivo ideal. Além disso, com o aplicativo gratuito Epson Eye Projection e com o módulo wireless opcional, você pode projetar diretamente do seu tablet ou smartphone. Com a lâmpada de longa duração de até 10 mil horas, você poderá oferecer milhares de aulas. A resolução SVGA permite compartilhar documentos na sala de aula com alta qualidade de imagem. Fácil de usar, com correção de keystone e outras operações de maneira simples. Deixe sua escola com a tecnologia mais recente em projeção com o projetor portátil Epson PowerLight S39. Epson, exceed your vision.